Vocês sabem disso, as senhoras e os senhores sabem disso, todos aqueles que trabalham dia a dia com segurança, com execução penal, sabem o quão desafiador é. Em relação particularmente a esta nossa área de estudo, de trabalho, eu lembro sempre do fato de que, quando nós tratamos de futebol, nós estamos numa pátria de 200 milhões de especialistas. Em relação à segurança pública, a execução penal é parecida, todo mundo tem uma receita, uma ideia aparentemente inédita, que por si só, magicamente, iria resolver todos os problemas. Se tal ideia existisse, é claro que ela já teria nascido nas mentes, não minha exatamente, mas de todas as senhoras e senhores, alguns aqui, com várias décadas dedicadas à execução penal no Brasil, o caso do juiz Douglas, por exemplo. E outros tantos que aqui estão, da Polícia Penal Federal, Polícia Penal dos Estados, Ministério Público, Defensoria, juízes, especialistas, técnicos, todos aqueles que trabalham todos os dias com essa temática. Nós também somos vítimas de um paradoxo. Quando nós começamos, sob o comando do Murilo, do Rafael Velasco e de outros, o trabalho no Maranhão, em 2015, no sistema penitenciário absolutamente conflagrado, desorganizado, era preciso, naturalmente, invertir. Invertir para que aquele quadro caótico fosse revertido. E durante todo o ano de 2015, 2016, 2017, eu enfrentei uma maré inesgotável de fake news, de distorções e de mentiras. Vocês sabem quantos milímetros eu recuei? Nenhum. Porque, primeiro, eu tenho convicção de qual é o caminho técnico que, naquele caso, o Maranhão precisava. Depois, porque quem tem uma vida limpa, honrada, honesta, não se intimida com distorções. Nesse caso, o que diziam? Diziam que nós estávamos investindo para o bem-estar dos bandidos. Todas as senhoras e os senhores já ouviram isso nos seus estados, nas suas instituições. E o paradoxo qual é, doutora Sheila e minha companheira aqui no Ministério da Justiça, nossa assessora? É que, na literatura existente sobre o crime organizado no Brasil, vasta literatura, infelizmente, há poucos consensos. Um deles é que, sem o sistema penitenciário, não teriam nascido as grandes facções criminosas e elas não teriam se nutrido e se transformado em facções transnacionais. Ora, se alguns dizem, farisaicamente, que querem combater o crime organizado, é impossível fazê-lo com seriedade, de modo eficaz, sem superar as crises no sistema penitenciário. Ou seja, sem investir no sistema penitenciário, não existe combate ao crime organizado no Brasil. E é isso que nós estamos aqui, todos os dias, no Ministério, enfrentando. Segurança pública, de um modo geral, no nosso país, ganhou proporções, como nós sabemos, de grave tema nacional. Há décadas, nós vemos indicadores de estruturação dessas facções, sempre com muita preocupação. Mas, é impossível não sublinhar o principal, deixar de destacar o principal. De onde vem esse poder gigantesco que as facções têm hoje? da sua capitalização. As organizações criminosas hoje, as facções brasileiras, estão com muito dinheiro. E, por terem muito dinheiro, nós precisamos ir à raiz desses problemas para conseguir enfraquecê-las e, aí sim, superar esse fenômeno no nosso país. Com isso, amigos e amigas, queridos colegas de trabalho, nós delineamos dois eixos principais de uma estratégia séria de combate ao crime organizado. De um lado, tratar sobre o tema sistema penitenciário. De outro, descapitalizar as facções criminosas. Isso funciona mais do que ações demagógicas de sair dando tiro a esmo. Tiro a esmo serve para fingir que se está fazendo alguma coisa. Mas, combate ao crime organizado é o que nós estamos fazendo. Ao buscar estruturarmos um sistema penitenciário que objetivamente enfraqueça a capacidade de comando de tais organizações dentro e fora do sistema penitenciário. Essa força penal, hoje estruturada, é uma ampliação da força-tarefa antes existente. Porque a força-tarefa, a FETIP, força-tarefa e intervenção penitenciária, se assentava no pressuposto de haver uma crise e, aí, ocorrer o concurso das forças federais para auxiliar os estados. Isso não é a forma inteligente de fazer cooperação federativa. Primeiro, claro, nós temos que dizer que cooperação federativa é essencial. em segurança pública, também, claro, na questão penitenciária. Em segundo lugar, essa cooperação federativa não pode ocorrer apenas em momentos de crise. A cooperação federativa tem que ocorrer permanentemente, antes das crises. E a cooperação federativa não se esgota no mero repasse de recursos. É claro que eu luto todos os dias para conseguir mais recursos para o nosso sistema. Luto todos os dias para aprovar a lei de vocês, da Polícia Penal Federal, que é fundamental para a estruturação e a regulação das polícias penais nos estados. E nós vamos conseguir, juntos. Amém. Rezar e orar ajuda. Vocês incorporam os que forem católicos, façam como eu, botem mais um santo junto. Os que não forem também, orem para o Deus da sua convicção religiosa. Ora, por que nós precisamos de mais recursos? Porque vocês sabem que o FUNPEN destaca uma tendência declinante na alocação de recursos. Nós estamos agora com estudo avançado para a abertura de uma nova penitenciária federal no Brasil. Por que isto? Porque elas estão superlotadas? Não, é porque elas são cada vez mais demandadas. E nós temos como diretriz atender sempre os pedidos dos estados em relação a vagas no sistema penitenciário federal. Todas as senhoras e senhores sabem, contudo, que isso não depende apenas de uma decisão administrativa, também jurisdicional, também judicial. Ocorre que, ao informar aos estados que nós estamos em vias de, em 2024, abrir mais uma penitenciária federal, alguém começou a fazer conta dizendo de onde sairá o dinheiro? Exatamente do cobertor curto do FUNPEN. Mas nós temos, amigos e amigas, com a transparência absoluta com o que eu sempre trato os temas de interesse público, um problema, um paradoxo. Nós precisamos de mais dinheiro, porém temos dinheiro. E como é que eu me dirijo ao Congresso Nacional, ou ao querido presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para dizer, me dê dinheiro, se nos mecanismos de cooperação federativa, e aqui não responsabilizo os estados, a responsabilidade é estrutural de décadas. Nós temos dinheiro empoçado. Só do Fundo Nacional de Segurança Pública, nós estamos chegando perto de 3 bilhões de reais, repassados ou disponibilizados a projetos estaduais e não executados. Não culpo os estados. Não. Os secretários que assumiram agora, recentemente, já herdaram uma situação em que, nesse ministério, tanto em relação ao FUNPEN, quanto em relação ao Fundo Nacional de Segurança Pública, se praticavam uma política de fingir que estava dando dinheiro. se dava com uma mão e se criava tantas amarras que era quase impossível alcançar o dinheiro. Eu vivi isso do outro lado. Eu fui governador. E ficava cobrando do Murilo, Murilo, gaste o dinheiro aí, pelo amor de nosso Jesus Cristo. Ou do secretário Jefferson, meu irmãozinho, gaste o dinheiro. Ele dizia, a gente está tentando. Então, foi prioridade, tem sido prioridade, nesse ano de 2023, conseguir gastar o dinheiro, tanto do FUNPEN, quanto do Fundo Nacional de Segurança Pública. Porque essa é uma medida imprescindível para nós fortalecermos a cooperação federativa. Legenda Adriana Zanotto